Fala pessoal que é uma bomba carneiro pra você que me conhece meu nome é Crepso pessoal quem já comprou um carneiro industrial você olhar o manual vai estar escrito lá vai estar umas instruções e vai dizer que é 20 para 1 assim ó dependendo da distância que a sua água vai levar até o seu reservatório você tem que dividir pra 20 por exemplo vou usar a calculadora aqui por exemplo se você tiver 300 300 metros de comprimento da bomba até o seu reservatório você vai ter que dividir pra 20 então vai dar 15 metros 15 metros aqui ó então pessoal hoje nosso vídeo vai ser só explicando isso aí então vou mostrar aqui num quadro pra vocês ficarem melhor pra ficar melhor pra vocês entenderem então pessoal aqui no quadro vai ser melhor pra vocês entenderem no começo eu acredito que não deu pra vocês entender direito mas eu vou explicar aqui então aqui está a bomba a bomba carneiro aqui aí o cálculo é esse é dividir é dividir o seu comprimento por 20 tá entendendo? ou seja pra cada 20 metros de comprimento você vai ter que colocar 1 metro pra cada 20 de comprimento 1 metro aí você divide vou dar um exemplo vou dar um exemplo aqui vou olhar na calculadora porque eu sou ruim de matemática 600 metros é só um exemplo é só um exemplo 600 aí você vai botar dividir por 20 que vai dar 600 dividido por 20 vai dar 30 metros vai dar 30 metros da captação vou botar só um um C aqui captação até a bomba você vai ter que colocar 30 metros é pessoal eu acho que vai ter algumas pessoas que vai ser até contra mim eu respeito sua opinião mas eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer o que o o manual do industrial está dizendo que se você tiver bastante comprimento você vai ter que precisar de mais comprimento para a bomba o que ele quer dizer que a bomba ela vai ter um peso maior quanto mais comprida ela vai ter um peso maior aí o que eu digo para vocês quer dizer se você tiver 20 vou botar aqui 40 metros de comprimento você vai ter que usar 2 metros de cano e por que você não usa uns 25 a mais por que? porque a bomba vai ter mais potência eu não sei pessoal se vocês se vocês já observaram tem um campeonato para vocês entenderem o que eu quero dizer tem um campeonato de tapa na cara e tem um cara russo cara do jeito que ele dá no mago ele dá no gordo então com ele não tem brincadeira não então ele dá para o cara derrubar mesmo para derrubar na primeira o que eu quero dizer com isso se você tem pouco comprimento e se você aumentar o cano da captação até a bomba você vai ter mais força ao que você vai ter vai ter um uma vazão de água uma vazão maior o o o o o industrial ele está dizendo se você tem mais altura você vai ter mais peso para subir vai ter uma força negativa maior aí você vai ter que usar mais cano para compensar essa essa força negativa cara se você tiver como aumentar o seu a captação o cano na verdade o cano da captação até a bomba você vai ter mais vazão não é que os cálculos é errado mas você pode melhorar o seu carneiro se é porque você tem pouco tem pouco tem pouco comprimento da bomba até o seu reservatório não quer dizer que você vai usar pouco desnível pouco pouco cano não pessoal deu uma zebrinha aqui mas é assim mesmo o conselho que eu dou é 20 metros no mínimo da captação até a bomba para você tiver um rendimento maior está entendendo o manual fala não se você precisar demais você coloque mais cano para dar mais força o conselho que eu dou a vocês é o seguinte coloque pelo menos 20 metros é feito disso para vocês o cara o russo do jeito que ele bate no mago ele bate no gordo está entendendo então vocês vão ter uma vazão maior porque eu estou fazendo esse vídeo porque tem algumas pessoas aí acho que chegou uns 10 mais ou menos crebson eu vi no seu vídeo lá que você explica pelo menos uns 20 metros mas o manual fala que tem que ser pelo comprimento aí eu até conversei com ele eu disse olha vê só se tu tem se tu tem mais comprimento tu vai ter que usar mais cano ele disse é o conselho que o industrial fala peraí se tu tiver pouco 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 mangueira da bomba até o seu reservatório se você tem pouco e se tu aumentar tu não vai aumentar aumentando o cano da captação até a bomba tu não vai aumentar mais a tua força tu vai ganhar mais vazão é desse cara é verdade então pessoal eu acredito que deu para vocês entenderem se vocês não entenderam eu faço outro vídeo não tem problema mas eu acredito que vocês entenderam não é que o cálculo dele está errado mas a gente pode melhorar isso aí está entendendo pode melhorar então é isso aí pessoal esse é o nosso vídeo de hoje se você ainda não é inscrito se inscreve e não esqueça de apertar no sininho pessoal quando você se inscreve lá aí você quando se inscreve e não aperta no sininho fica lá personalizado então não vai ser não vai ser todos os vídeos que você vai ser que o o youtube vai recomendar o nosso vídeo que vai colocar lá porque você só fez se inscrever mas tem que colocar lá todos para você todos os vídeos que a gente postar você está vendo então é isso aí pessoal valeu e até o próximo vídeo